Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é iral. Pra você que tá chegando agora no canal e ainda não me conhece, sejam todos muito bem-vindos, gente! E hoje eu vim trazer pra vocês nova parceria, novo fabricante aqui pra vocês, minha gente, arrasarem aí nas vendas, viu? Muitas novidades! Eles trabalham tanto com camisas UV, tem crop de t-shirt, minha gente, tem calça no crepe, calça no viscose, no viscolinho, eu vi que também tem aqui no linho, viu, gente? No duna, vários tecidos. Aí tem ele também, tanto assim, ó, nesses outros modelinhos, vou mostrar aqui pra vocês, como tem ela calça cargo, muita gente tá procurando dessas calças aqui e eles têm, viu, pessoal? Olha como tá linda! Essa daqui, que tecido é esse daqui? Essa calça, qual é o tecido dela? Alfaiataria. Olha, minha gente, é bem grosso essa daqui, tá? Tá muito perfeita, tem ela também no tecido linho. Gente, vocês vão amar! Vou mostrar pra vocês, tem short aqui também, tá bom? Tem short assim, ó, vê, ó, é bem completo, tem crop de muita variedade. Então deixa eu mostrar logo onde eu tô pra vocês. Gente, é a VE Modas, tá? Esse aqui é o número pra vocês, só listar catálogo aqui no cartãozinho, tá bom? Tem também aí o Instagram pra vocês aproveitar e seguir eles. E eles ficam aqui no setor verde, na Rua B, Box 666870. E eles têm também lá no setor azul, na Rua O, Box 113, tá? Então bora lá, gente, eu vou começar a mostrar pra vocês, eu tô passada com esse fabricante, gente, com a variedade que eles têm de calça. São vários modelinhos, lembrando que as calças eles têm do tamanho do PP até o G. Aliás, do P até o GG, né, amigo? Até o GG, né, isso? Até o GG, gente, só me confundindo. PP é ali, as camisas que eu já vou mostrar pra vocês. Então é do P até o GG, tá? Olha, deixa eu mostrar pra vocês essa calça aqui, noviscolinho, que maravilhosa. Eles têm bolso, tá bom? Essas calças. Olha o detalhe aqui com amarração. Tem elas em várias cores, tá bom, pessoal? Tem ela assim também noviscose. Olha que linda, gente. Essas aqui ficam de quanto? 25,00 na tacada. Qualquer modelinho, né? Ou só essas aqui? Essas aqui ficam tudo 25,00, gente. Vocês acreditam nisso? Olha que preço maravilhoso. Tem umas delas que têm essa fenda aqui, ó. Tá vendo? E tem outras que elas não têm fenda, ó. Pra quem prefere sem a fenda, tem ela também com essa opção. Todas elas, elas têm bolso, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês esse outro modelinho também, que tá super lindo. Esse aqui tem um detalhe em correntinha. Vê que perfeição, minha gente. Como elas são lindas. Tem ela em várias cores também, tá, gente? Tá muito linda. Essa também ainda continua sendo 25,00. 25,00 reais, gente. Essa aqui é no tecido duna, tá? Tem várias cores dela. Olha que perfeita que tá essa cor aqui, gente. Tem mais opções aqui também de calça. Ela com detalhe assim, ele joga aí embaixo, ó. Tá vendo? Essa é bem diferente. Essa também é no tecido duna. Só que essa aqui fica num valor de 30,00, tá bom, pessoal? Olha que linda que tá, gente. Gente, é bem difícil vocês encontrarem nesse modelinho com esse detalhe embaixo, tá? Com detalhe assim, ele joga. Aí tem também esse outro modelo, que ela tem um detalhe de dois botõezinhos na frente. Também tem bolso na lateral. O elastec aqui na cintura, né? E olha que perfeição que tá essa daqui. Essa aqui também fica 30. 30,00 a pena, gente. Também no tecido duna, tá? Tem várias cores dela. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem, ó. 30,00. Aí tem a calça cargo, que eu tava mostrando pra vocês. Logo no comecinho do vídeo, que tá muito incrível. Tem ela tanto nesse tecido aqui, que ela parece muito com neoprene, na verdade. Esse tecido aqui, tá? Tem também ela no linho. Olha que lindo, minha gente. Essa aqui que tá num tecido linho, como tá perfeita. Essa também é no tecido linho, ó. Perfeição. 35,00 as calças cargo, tá bom, minha gente? E tem ela em várias cores também. Aí tem ela tanto nesse tecido, que ela falou que é alfabetaria, como tem ela nesse daqui, que é o tecido linho, tá? Então 35,00. Qualquer uma dessas que eu tô mostrando agora pra vocês, essas calças cargo. Olha que perfeição, gente. Essa daqui também tem do P até o GG, né? Até o GG também, viu, gente? Que tá muito linda. Ai, aqui tem mais opções dessas calças, olha. Em várias cores, né, minha gente? O bom que a cartela de cores aqui deles é incrível. É bastante cores. Tem também um short no tecido Duna também. Esse é R$10,00? Gente, R$10,00. Pessoal, tá muito baratinho, olha. E são super confortáveis, esse shortzinho aqui, ó. Também tem do P até o GG também, né, isso? Minha gente, tá perfeito, viu? Ai, tem várias cores deles, gente. Olha, tem ele tanto com esse detalhe aqui na frente, ó. Como tem ele sem o detalhe, pra quem prefere, tá? E ambos deles, todos têm bolso, gente. Tá incrível mesmo a opção aqui de short. Tem também, gente, as blusas que eu já vou mostrar pra vocês. Que é no tecido. Esse daqui é poliamida. Minha gente, poliamida, viu? A malha é muito gostosa. Tem aquele toque suave. Sem contar a qualidade, né, gente? Eu não deixo de comprar no poliamida. Eu acho que não... Assim, eu mesmo já comprei do outro material. Mas eu acho que isso aqui compensa muito mais você pagar um pouco mais e comprar no poliamida, viu? Qual o valor delas? R$25,00. R$25,00 do PP, não é isso? R$25,00. Até o GG, gente. R$25,00 num adulto, viu? Lembrando que tem muita variedade de cores. Olha a carteira de cores dele como é incrível, minha gente. É muita opção. É muito bom quando a gente vai assim no fabricante que eles têm muita opção, né? E tem também as infantil que também vai do PP até o G, não é isso? Quais os valores? R$15,00. R$15,00, gente. Lembrando que eles trabalham com tecido poliamida, tá? Aí tem esse shortzinho aqui, gente, que é super legal. Tanto pra praia, como é legal também pra academia, né? Qual o valor deles? R$20,00. R$20,00, gente, olha. Também tem a mesma numeração das blusas, não é isso? Olha, pessoal. E olha só a quantidade de cores que eles têm nessas camisas. É muito legal, minha gente. Aqui o box é muito grande. Então tem opção pra todos os gostos, viu, gente? Aqui também tem opções de algum cropped, né? Num tecido duna também. Eu já percebi que eles têm bojo. Então é super legal, olha. É daquele jeitinho ali. R$10,00 o cropped, minha gente. R$10,00. Dá pra vocês montarem o look aqui juntamente com as calças, né? Tem vários modelinhos de calça, gente. O bom é isso, ó. Só que eu encontrei vários. Aqui é um, esse é outro. Ali já tem outro. Ali tem outras opções. Então tá bem legal, viu? Olha aqui os modelinhos dos cropped. Deixa eu fazer assim pra vocês verem, ó. Em várias cores, tá? Tem ali tanto no viscose como também no duna, que eu tô vendo aqui. E também no viscolinho. Tá super lindo. E apenas R$10,00, minha gente. É um machado, viu? Tem cropped também, pra quem quiser assim, no tecido do algodão. Qual o valor do cropped, amiga? E, minha gente, o bom de tudo é que eu encontrei cropped pra vocês agora. Com tamanhos, viu? Eles ficam apenas R$10,00. Vocês acreditam nisso? R$10,00 apenas. E tem tamanho do pé até o GG também. Olha que legal. As t-shirts ficam no valor de R$13,00 apenas, gente. Olha, tem vários modelinhos com várias frases também. Tá super incrível, gente. Então, é o melhor lugar aí pra vocês aproveitar, viu? Além do mais, também tem alguns casaquinhos. Vem assim, ó. Que é bem legal esses UV. Qual o valor do casaquinho? O casaquinho fica apenas R$25,00, minha gente. Vê que top. Então, não perde tempo. Aproveita. Solicitem um catálogo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu amei. Eu já vou escolher alguma daquela cargo também. Eu amei demais, gente. O preço tá incrível. O short é apenas R$10,00. Cropped por R$10,00 com bojo. Cropped de algodão por R$10,00 também. Então, tá bem legal, viu, minha gente? Então, aproveita aí. Que tá com preços excelentes. E com o melhor de tudo, né, gente? Preço de fabricante, tá? Pessoal, falem com ele. Eu vou deixar o número na descrição do vídeo. Juntamente com o link do Instagram e também do WhatsApp. Pra vocês já aproveitar e seguir eles. E vocês já clicar também e ir diretamente com o WhatsApp, tá? Gente, não esquece quando eu vou fazer o pedido e dizer que veio através do canal. Seu fornecedor aqui com o Irão. Isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá bom? Então, eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostaram. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.